Mata-mata em equipe. Spetsnaz, vocês têm sinal verde. De periodo. A gente está atrás. A gente está perdendo a vantagem. A gente pegou a liderança. A gente está perdendo a vantagem. 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 Aviões, espiões e inimigos, acima. Avião contra espião e inimigos chegando. Torreira S.A.M. destruída por ação hostil. Avião contra espiões e inimigos, acima. Avião contra espiões e inimigos, acima. 3 inimigos abatidos Bom tiro, bom tiro Avião espião hostil estabelecido acima Tchau 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 A gente está se distanciando Boca Z-10 class Míssil projetador a caminho Atenção, Napalm a caminho Lealdade ao partido Lealdade à pátria Vitória Vá Tchau Vá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri